A cidade de Conceição da Aparecida foi beneficiada pelo projeto Pro-Município. A verba foi destinada para asfaltar e recapiar algumas ruas centrais da cidade. Com o apoio dos deputados Carlos Meles, Diego Andrade e Castro Soares, o projeto Pro-Município beneficiou várias ruas de Conceição da Aparecida. Essas ruas, elas foram conseguidas através do Provias, que foi com o apoio do deputado Diego Andrade, deputado Carlos Meles, e o deputado Cássio Soares. Depois de muitos anos, esses trabalhos estão sendo feitos? Isso, há muitos anos, o pessoal estava esperando. Muitas ruas aí que eram de terra, né? Há uns 20 anos aí, o pessoal brigando em cima para conseguir essas ruas. E, graças a Deus, duas ruas quase no centro da cidade eram de terra. Hoje está tudo com asfalto. E também aí, com mais quatro ruas, que é as ruas Doutor Bernardino Vieira, a rua Jacutinga, a rua Sete de Setembro, a rua do Cruzeiro. Foi no total de seis ruas, que era até difícil o pessoal andar, nem foi para caminhar na rua, era difícil porque era muito buraco. As ruas, o pessoal plantava até bananeiro nos buracos para surtar os prefeitos aí e tal. Mas aí, com pouco tempo, a gente está com um ano e meio só, a gente já conseguiu mudar muito aqui, Conceição da Aparecida. Além dessas ruas que já foram beneficiadas, outras verbas que já foram doadas por dois deputados, também vão beneficiar outras ruas da cidade. Tem também uma verba que é do deputado Renato Andrade, 260 mil, e outra verba que vem do Diego Andrade, que vai recapiar uma avenida Barro Preto, vai fazer o asfalto novamente, que lá não tem, né, para colocar um asfalto, é na rua, na avenida Barro Preto, e também na avenida Padre Antônio Panuzzi. Os moradores das ruas estão muito gratos e felizes com o novo asfalto. E desde já, agradece ao prefeito pelo belo trabalho realizado. Esse asfalto, a gente está esperando ele há mais de 20 anos, né. Para nós aqui foi uma beleza, um gênio muito bom para a cidade. Muito bom o asfalto para nós aqui. Nós ficamos muito satisfeitos com os moradores aqui da rua 7 de setembro. E o senhor tem só que agradecer? Lógico, só tem a agradecer, né, o prefeito Conceição da Aparecida. Nossa, está ótimo, beleza, 100%. Graças a Deus, né. O Roberval está fazendo uma gestão muito boa, excelente, nota 10 para ele, parabéns. Muito boa mesmo. Ele está aí, né, mostrando para a população que ele tem uma grande capacidade de ser um prefeito bom. Agora o carro fica limpinho, a casa limpa. Essa rua não tinha luz, o prefeito pôs luz para nós aqui na rua. Então agora você está super feliz. Ui, satisfei demais. Melhor impossível. Além dessas ruas, também será feita a reforma do campo de futebol, da rodoviária e velório municipal. A Praça do Centro já está em obras e será inaugurada no dia 1º de agosto. Fazenda. A Praça do Centro. 32, 34. 34. 85. 34. 35. 76. 39. 55. 55. 51. 36. 35. 73. 36. iz confusion. Obrigado.